Um jovem seu diamante, cintura ignorante Ficou mais interessante, veio o poder adiante Agora nós vamos avante, um banho de sangue Esse mundo é grande, na perna sou mais um do bonde Mãe eu virei traficante Mas eu não me orgulho disso, sabe seu filho é bandido Me desculpa por minha vida em perigo, meus amigos já são todos envolvidos Me sento bem no lado dos amigos, atravessi pra pista foi dois quilos No meu pescoço eu só porto maciço Usam não bate de frente, já descarrega o meu pente Tô na boca do falete, não vem a pé de se eu tô pelo F Mas nem quero, tô focado na parte, que usa Gucci só usa Versace Aquela mina que mora em mansão, fuma pa que também fuma balão Tô na dela, cada uma de maluco, bebe whisky só roia o salu Unha pitada, vermelho, azul, olha os playboy manda tomar no cu Eu fiz dinheiro com estilo e corrente, sabe que eu boto na linha de frente Troca de tiro, você não é bandido, se eu for os amigos do filho do Cezão Eu vou voltar no lugar, faço no molde, troca já Vendo essa droga, não ligo pra nada, leva pra frente meu desenrolar Agora eu curto essa tauta de si Usam lá que eu só uso o bombeio Não é que eu cheguei a fumar no balão Vida do mundo, puxa que ele tá bom Vida do mundo, puxa que ele tá bom